Olá, boa tarde. No estado do Acre está sofrendo com as chuvas que têm acontecido nos últimos dias. Para amanhã está prevista a visita do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Adilson Mastelari, que tem as informações. Boa tarde, Adilson. Bom, os números aí no Acre são mesmo expressivos, não? Boa tarde, Renata. Infelizmente, sim. A situação é tão crítica que já levou o governador do estado, Tião Viana, a decretar ponto facultativo em todo o estado. O Rio Acre, ele já está a 17 metros e meio acima do seu nível, o que significa que ele já está a 3 metros acima do nível de transbordamento. Tão crítica que é a situação. Já são mais de 60 mil pessoas atingidas pelas enchentes. Homens da Força Nacional de Segurança e do Corpo de Bombeiros de Brasília trabalham no Acre no resgate às vítimas. Pelos números do governo do estado, 20 escolas de áreas urbanas e uma da área rural foram afetadas pelas enchentes. Já na capital, Rio Branco, os números também são expressivos. São 3 mil alunos sem aula por causa de 13 escolas atingidas. Até agora, 45 bairros na capital do Acre, em Rio Branco, já estão debaixo d'água, só para se ter uma ideia. Da parte do governo federal, além de 1 milhão de reais, como já foi anunciado, a Força Aérea Brasileira também disponibilizou 3 aeronaves. Um avião Hércules, uma caravan, um caravan C-98, um helicóptero. São 3 aeronaves para ajudar as vítimas que fizeram a distribuição de alimentos, estão fazendo a distribuição de alimentos aos socorristas, às vítimas e levando os socorristas até as áreas atingidas. A Prefeitura de Rio Branco calcula que os prejuízos, as perdas até agora, em valores, já passam de 12 milhões de reais. Segundo o Ministério da Integração Nacional, os números mais atualizados são cerca de 10 mil desabrigados e cerca de 57 mil pessoas desalujadas. Segundo o Ministério da Saúde, 14 médicos da Força Nacional e também do SUS estão na região em atendimento às vítimas. Por enquanto, são essas as informações e voltamos a qualquer momento com informações atualizadas. Renata. Obrigada, Adilson. Bom, então, lembrando que podemos voltar a qualquer momento ao vivo com a Adilson Mostelari, que está acompanhando no Palácio Planalto a agenda da presidenta Dilma Rousseff para esta tarde. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, 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 tchau.